E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão nara pra mais um vídeo e hoje uma grande trollagem aqui no Minecraft Eu estou esperando o meu amigo Bebe Kira aqui neste mundo muito perigoso E por que muito perigoso? Porque temos aqui nele o famoso Sonic.exe Meu Deus, olha isso, ele é brabo hein Esse é, ó, ele tá tão brabo galera, ó, ele só não é brabo comigo porque eu tô no Game Mod 1 Mas aí, olha isso, já dá ruim, já dá muito ruim, tá muito, nossa ele é rápido, não vai dar muito bom isso aqui não Nossa, cês tão vendo né, esse vai ser o vídeo da trollagem, já já o Kira vai entrar Eu preciso mano, preparar o mais rápido possível isso, deixa de manhã, vou dar o spawn point aqui ó E eu vou fazer uma pegadinha com ele, e vocês façam uma doideira junto comigo aqui, um desafio bem legal Que vai ser o desafio do gostei, antes de eu me transformar no Sonic.exe Por que galera? Porque se eu me transformar no Sonic.exe, eu vou conseguir trollar ele muito melhor nesse vídeo, beleza? Então ó, vou transformar, e vou voltar pra Beber Rick, e aí eu quero ver quem vai conseguir deixar o gostei e se inscrever Doni, uma, Doni, duas, dois, três, valendo! Gostei, 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 meu Deus galera, vai dar tempo, virei o Sonic.exe Virei, tem tempo de se inscrever, tem tempo de se inscrever Olha lá mano, tem tempo, deu, deu certo. Muito bom, agora mano, eu vou pegar meu celular e já vou mandar mensagem pro Kira Que eu liberei pra ele entrar aqui no servidor. E aí ó, eu tenho que tá certinho tá, com todos os itens De que? De ferro. Porque se a gente tiver item muito poderoso, talvez ele queira enfrentar o Sonic muito facilmente E daí ele descubra a nossa trollagem, não vai dar bom isso. Então eu vou duplicar vários itens aqui ó, vários itens Tudo de ferro, pra não dar ruim. Não quero que dê ruim nesse vídeo Não pode, não pode descobrir de jeito nenhum, porque vai ser muito engraçado isso Boa, deixa eu pegar uns itens aqui ó, beleza. Tenho duas picaretas É, tenho um machado aqui também Tenho pá, eu tenho tudo que eu preciso pra dar pra ele Vai dar tudo certo. Ó, e vou dar um dificult aqui Zero, só pra sumir uns bichos Vou dar um dificult 2 de novo Pegar uns pão também aqui ó Só pra ele não ficar com fome também Tem que ser uma trollagem das boas né Ó, vou pegar 18 pães Muito bem, vou mandar mensagem pra ele já Pode entrar ó, beleza Pode entrar Kira, mandei no zap zap dele Demorou, vou comer já o pão Já vou ficar com meus itens equipados Pra ele saber que eu já tô bem equipado mesmo Boa, deixa eu pegar esse machado extra aqui ó Já vou ficar o que? Machadando mano Pra ver que realmente eu tava usando o meu machado, tá ligado? E boa, vou dar uma gastada também aqui ó Na minha picareta pra passar pra ele Beleza, vamos ver se ele vai Bebe aí aqui Boa, vou desmutar galera Ah é Kira Ó, tá fazendo o que aí embaixo mano? Ó, tô minerando mano Caraca, ó, já conseguiu até uns itens de ferro? Isso, tava te esperando aqui ó Se liga Ah, a gente precisa de algum... Fazer algumas coisas aqui nesse mapa Você vai me ajudar? Ah, lógico Mas aí, volta aqui Boa, boa Eu vou ter que começar tudo de novo? Não, eu tenho uns itens aqui Eu minerei bastante mano Só que é assim Ah, top Ah, minha base É... Calma aí Ah, vai me dizer que você perdeu essa base de novo? Não, não É, não É, minha base ela tava... Ah, Bebe Henrique, você perdeu essa base de novo mano Calma aí, calma aí Que tem um grifo ali e tem outro ali Só tinha um Eu falei que era do lado do grifo Ah, eu acho que era pra mim É, não sei Tá, pelo que tem aqui Boa, Bebe Henrique Como é que você vai marcar pelo grifo mano? Ah, mano Eu não sei Na hora eu achei que fosse uma boa ideia velho Ah, mas ainda bem que você tem esses itens Agora é meio caminho andado Tenho sim, ó Os meus tão meio desgastados já Mas não tem problema Já Ah, eu vou fazer outros muito novos Ó, tem algumas pedras Tem algumas madeiras aí que eu já peguei, ó Inclusive eu já peguei dessa árvore aqui, ó Comida você não tem não? Ah, eu tenho uns pães, você quer? Ó, lógico Quantos? Pelo menos um pouquinho Ah, o quanto você puder aí Boa, boa Tenho dezesseis Vou te dar um oito então Que fica meio a meio E ó, deixa eu te falar Vou ter que... É... Procurar minha... Minha base, né É, bom Ó, você sabe voltar pra cá, né Pelo menos É, tá Ó, você fica por aqui então? Eu fico Eu vou ficar perto dessa caverna Onde tá o grifo em cima Tranquilo Qualquer coisa você manda mensagem no zap Fechou, fechou Demorou Vou lá, mano Ó, tem carvão aqui Tem um monte de coisa Já venho Demorou, demorou Boa, galera Boa, boa, boa Agora é o seguinte, ó Agora é o seguinte, pessoal Presta atenção Deixa eu ver aqui, ó O chat não tá liberado nesse servidor Ele não vai conseguir ver nada que eu faço Calma Eu vou ficar aqui, ó O grifo tá aqui brabo Tá brabo Eu não quero ser falecido Vou virar o Sonic.exe Presta atenção, galera Agora que eu virar ele Eu vou ter que fazer um negócio Eu vou ter que tirar os itens Muito bem Tira os itens Tira isso aqui também Tira Agora eu vou ter que dar um barra efect Esse daqui E agora eu vou deixar bem rápido Deixa eu ver Eu vou deixar 9, 9, 9 E 10 Isso, ó Vou ficar rápido Vou ficar muito rápido Hum E deixa eu Eu vou botar força Eu vou botar força Só no momento certo Deixa eu ver Eu acho que eu vou usar o que, mano Eu acho que eu vou usar uma espada de diamante Pra ele ficar com medo Isso Vai ser um Sonic.exe diferente Por isso que ele vai ficar com muito medo É um Sonic.exe Que usa itens do Minecraft Mano, vai ser boa essa Vai ser boa Ele vai falar assim Não, calma aí O Sonic é uma coisa O Sonic.exe Mas agora, ó Sonic.exe que usa itens do Minecraft Deve ser muito poderoso Ele vai ficar muito perdidão Tá, ó Eu vou também usar aqui, galera O barra efecte Pra me deixar bem, bem resistente Tá bom? Ó, desse jeito Eu vou ficar muito resistente Não vou ser derrotado Game mod 0 E vou aparecer Já vou começar a zoar E vou fazer uma voz diferente também Só no momento especial No momento que ele estiver mais próximo Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três E... Pulei 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 e vou passar Vou passar milhão, ó Correndo Correndo Passa correndo Passei correndo, galera Olha lá Ele falando Passei correndo Boa, boa Estranho Olha lá, olha lá, olha lá Vaziei, vaziei, vaziei Vaziei pela montanha Vaziei pela montanha Vou dar a volta agora Vou dar a volta e vou voltar Vou voltar, vou voltar Pra assustar ele Calma Calma Vou derrotar uns monstros Que estiver ali, ó Vou derrotar uns monstros Calma Vem, vem, vem Vindo, vem, vindo Vou voltar pela beira aqui, ó Beleza Vou comer uns pães Come os pães, come os pães Boa, boa, boa Vai dar pra dar a volta Ele já falou alguma coisa Que tava esquisito Beleza, ó Sobe, sobe, sobe Tranquilo Tranquilidade E ele, mano Não vai desconfiar de nada Porque Se liga Se ele tá aqui O bebê que tá procurando a base Vai demorar, entendeu? Então é isso que é bom Calma Vou passar Vou passar pela direita Vou passar pela direita Brabo Boa, boa, boa Que isso? Bora Bora, bora aí Ó Calma Quem que tá aí, hein? Eu vou derrotar todos aqueles grifos lá de cima E ele vai ouvir o barulho com certeza Calma Não é possível Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir no morro Se tiver alguém aí, pode vir, viu? Eu não tenho medo, não Vou fingir que nem tá ouvindo Vou fingir que nem tá ouvindo Boa, agora eu vou dar um monte de marretada nesses grifos aqui, ó Boa, boa, boa Vou é esse agora É agora Boa Vou fazer uma voz Morram seus grifos O Sonic.exe vai acabar com vocês É o quê? Sonic.exe? Boa, boa, boa Não, é ele mesmo Mutei, galera Mutei, ó Ah O que é isso? O que é isso? Meu Deus Sonic Toma Toma Ah, monstros insolentes Jamais me derrotarão Ha, ha Sai vazado, galera Sai vazado, sai vazado Sai vazado, sai vazado Boa, 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 boa Deve ter assustado muito Deve ter assustado Vou fazer o seguinte Vou dar uma volta Vou dar uma volta Vou virar o bebê Rick e vou voltar Isso, isso Senão ele vai Mano, ele vai ficar muito chocado Ele vai querer sair do server Vai querer fazer alguma coisa, mano Com medo do Sonic Boa Calma, come pão Come pão Calma, calma E depois eu vou botar um NPC, mano Um NPC Beleza, vem por aqui Vem por aqui Demorou Isso, isso Por aqui, ó Por aqui agora Vou virar o bebê Rick Vou virar o bebê Rick Calma, calma, calma Beleza, virei o bebê Rick Demorou, demorou Vou tirar esse item aqui, ó Vou botar esse de volta Deu bom Deu bom E aí, ó Agora eu vou tomar um Vou ter que tomar um leite, né Pra tirar esses negócios Game mod 1 Vou pegar um leite aqui, galera Deixa eu pegar um leite Que o leite corta todos os efeitos Todos Todos mesmo Inclusive os bons Que eu tenho aqui, ó Tranquilo, boa Vou chegar Ah, é que não, mano Bebe Rick Bebe Rick, cadê você? Ó, cheguei Eu não tô encontrando a minha base De jeito nenhum Mano, pera aí Onde é que você tá? Eu tô aqui, ó Rápido, entra aqui dentro Rápido, entra, entra Que coisa que foi, mano? Entra, mano Entra logo, entra logo Deixa o tampa aí Que foi? Eu consegui um arco lá, mano Da minha... Tá bom, mano Tá bom, entra logo Entra logo O que aconteceu? Você tá maluco? Bebe Rick Você quer ficar aí fora Mano, você não sabe quem eu vi, mano Você não sabe quem eu vi Quem? Um grifo? Eu vi Não, um grifo? Não, você foi atrás lá dos grifos O grifo que tava aqui na montanha, sabe? Você não viu que ele foi derrotado? Deixa eu ver Você foi derrotado Não, Vick, não abre aí não O que foi, mano? Mano, o Sonic.exe tá lá fora aí O que? Se eu não tô enganado Ele tava com uma espada, mano Com uma espada? É, e eu me escondi Depois que eu vi isso Porque ele derrotou aquele grifo E saiu correndo Ainda bem que ele não me viu, mano Eu... Ufa, eu quase que... Calma, calma, calma Deixa eu dar uma... Eu não vi nada disso Deixa eu dar uma olhada Você não viu ele por... Ainda bem que você não troncou com ele, mano Ainda bem Kira, tá escurecendo, mano Calma aí Deixa eu ver esse negócio do grifo Calma, calma Olha, o grifo não tá mais aí em cima Pode olhar Não tem mesmo grifo Acho que não Não tem, mano O Sonic.exe tava aqui E aí ele derrotou ele, mano Eu acho que deu umas três pauladas só e já era Não é possível Calma, volta, volta Mas como você sabia que era o Sonic.exe de verdade? Porque ele falou, mano Ele falou, ele falou Ele falou Eu sou o Sonic.exe Eu vou derrotar você E aí, o que mais? E aí, ele deu umas porradas rapidinho O grifo morreu E além disso Ele saiu numa velocidade enorme Um vulto azul, mano Entendi Beleza, então faz o seguinte Cavuca aqui que eu vou dar uma espionada Boa, boa Demorou Vamos fazer uma casa aí, mano Uma base, beleza? Beleza, mas qualquer coisa você me grita, fechou? Demorou, tá meio escuro aqui Eu vou ter que, mano Eu vou ter que ir na beirada aqui Pra enxergar alguma coisa Demorou? É, mas fica de longe, mano Ele é muito rápido Tira a tocha que vai chamar a atenção daqui, velho Essa tocha tá deixando tudo, tudo, tudo muito claro, Kira Mas é... Ah, o que que é isso? Bebe Rick! Bebe Rick! Bebe Rick! Cadê? Ah, que isso? Você pegou o Bebe Rick! Sai fora! Sai fora! Não! Subi aí! Ah! Bebe Rick! Sai! Sai! Aí eu não consigo com itens de ferro De jeito nenhum! Não! Não! Meus itens! Meus itens! Cadê? Hã? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Bebe Rick, onde é que você tá? Eu fui derrotado, mano! Mas, mano, onde é que você tá? Eu tô rodeado de motos e o Sonic Moto X tá por aqui! Me protege, mano, por favor! Mas como eu vou te proteger? Eu nem sei onde você tá! Ele tá querendo me derrotar de novo! Derrota ele! Ele tá parado aqui? Vou pegar ele! Vou pegar ele! Derrota ele! Não dá! Ah, já era, criocinha! Que ele me derrotou também, Bebe Rick! Eu tô sem item agora! No meio de um monte de bicho! E agora, mano? O que a gente vai fazer? Eu não sei, mano! Agora a gente precisa pegar o nosso item de volta pra derrotar ele! Demorou! Vou te ajudar, mano! Como é que você vai me ajudar? Boa! Um TP! Não, mano! Como assim? Que TP do bicho? De novo! Trolador! Não! Trolador! De nossa! Essa foi boa, hein! Mano, eu não acredito! Na moral... Calma! Você gostou? Peraí, me dá game mod, mano! Por favor! Eu tô sem... Não vou te dar game mod não! Você vai querer... Você vai querer me derrotar! Vamos fazer o seguinte, ó! Eu vou terminar esse vídeo batendo no... Batendo no Sonic! Você vai querer o quê? Derrotar ele? Eu quero derrotar ele! Ah, entendi! Então vai fazer o seguinte, ó! Game mod pra você! Enquanto eu termino esse vídeo de trollagem... Galera, lembrem-se lá de passar no canal do Kira! Que ele posta um monte de vídeo lá, ó! E ele tá... Ó, tá mandando ver! Tá mandando ver no Sonic Mantua X! Mas ele é muito forte, mano! Ele é muito forte! Não vai dar pra derrotar! Ele é invencível, mano! Nossa, game mod de novo! Eu não acredito! De novo! Tamo junto! Até a próxima! Falou, valeu! E fomos! Yey!